E aí arretados, tudo ok com vocês? Aqui é o Mike e desta vez estamos aqui pra gente fazer meio que um pré-time pra Pokémon Let's Go Pikachu Let's Go Eevee que vem aí em novembro, né? Então a gente tá naquela expectativa, a gente tá naquele começo de pegar algumas informações já do jogo da gente já ter uma noção do que vem por aí, do que não vem por aí então isso é bem interessante aqui pra gente, muito, muito massa a gente já teve algumas informações, já teve 10 minutos aproximadamente de gameplay, ou menos do que isso eu não me lembro exatamente, mas a gente já teve uma gameplay já do jogo, a gente já tem uma noção de como as coisas vão funcionar então a gente já pode tentar preparar e ter alguma ideia aqui de possível time que a gente possa tá fazendo em Let's Go Pikachu Let's Go Eevee Bom, com tudo isso, antes de a gente começar mesmo pra valer, pessoal, a gente tem que ter umas informações importantíssimas sobre Let's Go Pikachu Let's Go Eevee a primeira é Mew, Mew vai vir naquela pokebolazinha que vai custar os olhos da cara e tal, ele é um Pokémon que vai vir ali, mas ele não é o novo Pokémon que vai vir na verdade esse novo Pokémon que a gente viu no final do trailer ainda não foi revelado e nem é o Zero Hora pra galera que ainda acha que é o Zero Hora então a gente tem... beleza, a gente pode ter o Mew com aquela pokebola provavelmente ele vai ser só liberado pra gente usar depois que a gente tiver determinado nível com nossos Pokémons e ter passado um determinado ginásio pra sim o Mew começar a aparecer a gente então a gente tem isso em mente e o novo Poké, pessoal, fica aí o mistério, a gente não sabe ainda qual é esse novo Poké tem algumas possibilidades, algumas ideias, algumas teorias do que pode ser mas até o momento a gente não sabe, né então provavelmente próximas semanas ou meses deve acontecer o anúncio oficial aí é mais que tem filme chegando e tudo mais, né mas bora lá, tendo essas duas coisas em vista a gente fica com duas possibilidades quer dizer, fica com uma possibilidade que seria o Pokémon novo que vai ser revelado pra time, caso ele realmente seja interessante, né então esse bichinho fica no banco de reserva desde já mas bora lá, time, canto, pessoal voltando pra canto vai ser engraçado a gente mexer em canto, pessoal sabendo que a gente também tem as Alola Forms e como tudo isso vai funcionar bora lá, primeiramente, qual jogo escolher? Let's Go Pikachu ou Let's Go Eevee? fica aí uma parada complicada, pessoal porque a gente não sabe ainda direito o que vai ser exclusivo de um pra outro porque a gente vai ter o Pokémon Go então, de certa forma, teoricamente a gente pode passar qualquer Pokémon do Pokémon Go pra dentro do Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee o que deixa, né, a entendência que, poxa não vai ter tanta exclusividade assim de um pro outro, né então, enfim, a gente se virar pra gente decidir isso agora sobre Pikachu e sobre Eevee bom, teoricamente seria melhor a gente pegar o Pikachu porque ele tem mais golpes ele vai aprender até o golpe de luta lá que já foi confirmado então, houve uma mudança já no Pikachu mas o que eu vou escolher, pessoal? vai ser o Eevee vai ser o Eevee o Eevee é muito mais... eu gosto mais do Eevee, ele é mais carismático tudo bem o Move Set que ele vai aprendendo, pessoal é meio complicado no Level 9 ele vai aprender Baby Doll Wires, né mas tudo bem Quick Attack, Bite, Swift, Refresh, Take Down, Charm e aí vai, pessoal ele tem alguns golpes até, pah, ok Double Edge é o melhorzinho golpe que a gente tem ali dele no Let's Resort então, a gente fica na expectativa que o Eevee ganhe alguns moves novos já assim que Pikachu também aparentemente vai ganhar então, a gente fica ali, né vamos torcer, vamos torcer porque vai dar certo mas, a ideia, pessoal é começar sim com o Eevee justamente por ser o Eevee, né é bacana isso então, a gente vem sem intenção de evoluir porque, infelizmente, o Eevee é travado segue aquela mesma coisa de Pokémon Yellow que a gente tinha o Pikachu, o Pikachu não evoluía então, a mesma coisa serve pra esses jogos o Eevee não vai evoluir, pessoal então, esse é a nossa primeira escolha aí tudo bem temos Eevee Zito aqui claro, ele também aprende alguns moves pro TM ele aprende, deixa eu ver aqui alguns moves interessantes que ele pode aprender ele aprende Shadow Ball Shadow Ball é interessante Substitute também é bacana Zip Talk deixa eu ver outro aqui mais interessantezinho é o Eevee, gente tem World Dance Maze, né Sunday só pra se setar mesmo tem Toxic Toxic também é ok, né tudo bem tudo bem, é o Eevee, pessoal a gente começa aí com o Eevee beleza é o jogo que a gente escolhe abre as portas pra gente montar o resto da nossa equipe bom pensando que o Eevee é o nosso bichinho lá inicial padrão a gente pega um ou outro inicial porque já foi até mostrado em gameplay que a gente vai ter acesso a esses iniciais, né que é o Bulbasauro, Squirtle e Charmander pensando bem, pessoal, aqui um dos pokers que eu vou querer estar usando é o Blastoise porque assim a gente vai estar utilizando o Blastoise provavelmente a gente pega um Blastoise mais ofensivo, pessoal bem mais ofensivozão aí que, cara, chega aí com o Surf, o Hydro Pump o Hydro Cannon mesmo a gente pode até colocar um Ice Beam que seria bem interessante então a gente tem o Blastoise aí que o cara é o bicho é forte e é parrudo ele vai ter a desvantagem contra o Tipo Grass vai ter a desvantagem contra o Tipo Grass beleza tudo bem até aí tudo tranquilo, gente sai tudo do controle mas a ideia de pegar o Blastoise é justamente pra gente colocar o Ice Beam nele e a gente tá também com o Surf porque eu acho que o Surf vai estar funcionando lá pá e bola então o Blastoise vai ser bem interessante aqui pra gente também é um dos pokers que eu curto pra caramba, gente na moral, o Blastoise Cozinha linda do pai é que, hum, vai ficar show no time como a nossa segunda escolha aqui, né vai ficar bem interessante e agora a nossa terceira escolha qual seria a nossa terceira escolha? qual seria? mano aí você fica aqui na dúvida a gente precisa de um Pokémon de grama e aí que fica uma parada eu pensei entre Vioplume ou Victory Bell fica esses dois aí mas a minha ideia mesmo é realmente pegar um Victory Bell pra mim eu sei que ele não vai aparecer nas primeiras rotas, pessoal a gente vai ter acesso mais fácil ao Vioplume nas primeiras rotas até na Floresta de Viridia mesmo ali que vai ter já o... foi adicionado a pré-evolução do Vioplume, né? então, ok, ok o Watchzinho ali seria interessante mas tudo bem mas eu vou com o Victory Bell ele vai ser atacante especial especial ataque aí no talo lá dele, show beleza, vai ser fraco, contra-fogo voador, gelo, tudo bem tudo normal padrão aí, né? tudo tranquilo mas cara, deixa eu ver se é show vou provavelmente pôr ali um Sleep Powder e um show também a gente vai encontrar ele na cidade de Cerulean tudo bem segundo ginásio ali perto do segundo ginásio ok perto da mista a gente ia achar ele então é tranquilo, pessoal Victory Bell é tranquilo ele é um Pokémon forte com um Solar Beam combinado com Sunny Day cara, o bicho ia vir, ó pra acabar com o geral então, o Victory Bell é a minha principal ideia aqui de time claro que eu colocaria um Toxic nele pra ele ter já que ele também é do tipo Poison, né? então seria Stab do tipo Poison dele também e tudo mais então, ou Poison Jab se ele tiver Poison Jab também seria interessante mas, de toda forma Victory Bell seria a nossa terceira escolha depois do nosso Eevee do nosso Blastoise e do nosso Victory Bell vem a próxima escolha da gente bom a próxima escolha da gente, pessoal vem envolvendo agora um Pokémon GO por que um Pokémon GO? pra quem não sabe Pokémon Let's Go Pikachu Pokémon Let's Go Eevee, pessoal de conexão com Pokémon GO e isso tá fazendo a gente voltar um pouquinho a jogar o jogo tem um motivo agora importante, né? pra gente pegar as Alola Forms então, desde o momento acho que a gente teve o primeiro evento do Alola Zeguto então, muita gente pegou eu não peguei, infelizmente, né? tururu, quem quiser me mandar um Alola Zeguto que quiser trocar ainda tô aceitando se você tiver sobrando aí já deixei meu códigozinho lá na aba comunidade e sim, já foi liberado a coisa dos amigos, velho bom, massa, a galera tá me mandando Pokébola mandando umas paradinhas ali mó show valeu mesmo, gente então a gente tem Pokémon GO com Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee conectividade aí entre eles a gente vai poder mandar Pokémon da gente pra dentro do jogo e minha ideia é a gente pegar um Alola Marowak sim Alola Marowak um Pokémon Fogo e Ghost bem interessante trazendo ele pra equipe vai ser bem bacana, pessoal bem bacana mesmo porque a gente pega ginásio tipo fogo acho que é nosso terceiro ou quarto ginásio se eu não me engano deixa eu ver a gente tem primeiro Rock Mist Surge acho que a Erika é o quarto ginásio eu acho que até lá a gente consegue pegar se não, tudo bem a gente pode pegar um Victory Bear um Arcanine no meio desse caminho e usar até a gente conseguir trocar pro Alola Marowak mas o Alola Marowak pessoal, é um dos poucos que eu tô querendo aí ele também seria bem útil na Elite dos Quatro seria muito show mesmo ele lá então Alola Marowakzão aí cara, já pensou? coisinha linda Alola Marowak acho que super combina a gente ter ele ali com o Boomerang o Osso o Shadow Bone tem o bicho lá de de gelo e o Blitzfire nele também ó só de bola com esse bicho segurando um Light Rod cara Flare Blitz e a Stab além dele show pra caramba então eu acho que o Alola Marowak seria assim o ideal pra gente como Pokémon de Fogo e sendo nossa quarta escolha aqui agora voltando aqui qual falta a gente já tem vamos pensar a gente tem Eevee a gente já tem Victory Bear a gente já tem Blastoise Marowak falta quem falta quem precisamos de um bichinho de Ground sim e vem outro aí outra paradinha que eu pensei aí cara quem quem poderia entrar será que Alola Duggetrill seria interessante seria interessante outro Pokémon que também seria interessante aí o próprio Duggetrill normal o Sun Slash normal mas eu pensei melhor tem um dos Pokémon que eu acho que pra mim cara ele é a cara da primeira geração é super super preciso ele tá lá é o Needle King pessoal o Needle King junto com a Needle Queen são um dos ícones da primeira geração eu queria ter esse bicho na equipe então ele vai estar ali justamente por fan service puro fan service mas o Needle King também é um Pokémon muito forte pessoal muito forte mesmo então a gente pode colocar ele aí no time tranquilaço tranquilaço mesmo cara o bicho é forte vai pra Poison já conta aí bastante a gente tem um bichinho de Poison logo no começo ele vai ser tipo o Ground vai ser imune a galera elétrica então cara genial o ataque dele é atacante físico show ele aprende Double Kick que é ataque lotador que vai ser interessante pra gente pra caramba ele é Mega Horn pessoal ele aprende Mega Horn aprende F Power então vai ser bem útil a gente ter o Needle King aqui pra gente né ele é um Pokémon essencial então a gente vem com o nosso chifrudinho aqui cara o bicho vai ser zica pra caramba e o nosso último Pokémon pessoal depois desse quinto Pokémon mais fan service exame aqui vem o que vai ser bem necessário justamente pela quantidade e a gama de coisas que a gente pode fazer com ele e que ele é um dos poucos mais versátios que eu acho aí que tem da primeira geração que a gente pode tanto fazer ele mais defensivo mais ofensivo e aí vai depender muito que vai ser o Dragon Knight pessoal Dragon Knightzinho ó show bichão aí dragão nicezão pra caramba a gente pode deixar ele ali com algum dos punch já que eles aprendem Thunder Punch esse Punch Fire Punch se eu não me engano ele aprende esses Punch então então é muito interessante aqui pra gente muito interessante mesmo ah o Dragon Knight cara pro Dragon Tail vai ser interessante lá a gente vai batalhar contra aquele cara lá do divertido dragão então é importante a gente ter o Dragon Knight é muito importante mesmo então o Dragon Knight nosso último poketo aí da equipe né formando nosso sexteto sinistro aqui boladaço pra caramba muito muito pogão um time formado de Eevee Victory Bell Alola Marroak Blastoise Needle King Dragon Knight seis pokers aí irados claro que eu já deixei dois reservas aqui duas possibilidades reserva que foi o Wild Plume e o Arcanine né então beleza tudo bem mas tirando isso é um time bem redondinho pessoal um time pra fazer aquela let's play bem gostosinha mesmo que a gente tanto faz a gente tanto passa afinal é canto né gente canto a gente já sabe de corre salteado onde fica cada esquina daquele lugar né provavelmente vai ter uma área nova um desafio novo outro ali que vai ser bem interessante o que a gente tá fazendo mas pessoal eu quero saber de vocês qual seria o time perfeito de vocês eu sei que eu já fiz essa pergunta e essa pergunta que eu tinha feito há um tempo atrás já virou tema do próximo vídeo que vai vir aqui pro canal aguardem aí que vai ser bem empolgante então é isso gente espero que vocês tenham gostado do formato do vídeo eu tô tentando me aprimorar nesse estilo né então isso realmente gente eu conto muito que eu apoio e a força de vocês pra isso até o próximo um grande abraço e fui tchau 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 tchau